Olá, meu nome é Renato Gomes e eu apresentarei o trabalho intitulado Desenvolvimento de Jogos Educacionais como Ferramenta de Aprendizagem, a produção por discentes do nono ano de uma escola pública de Itumbiara, Goiás. Como colaboradores, tenho a Edna Cristina, a Ayanda, Terreira, Leandro Henrique, Weber Martins, Maria Odete, Nélio Maurício e Sofia Antunes. Em relação à contextualização do ensino de ciências, a gente sabe que quanto mais contextualizado este ensino, melhor. Sobretudo quando é feita a relação de forma apropriada entre a teoria vista nos livros com a prática. Isso é abordado por vários autores. Dito isso, nós temos na sala de aula um laboratório científico. Por quê? Dentro da sala de aula, nós, professores, podemos propor metodologias, procuradoragens e, a partir de trabalhos bem elaborados, bem estruturados, como, por exemplo, por meio de questionários, a gente pode, então, tabular esses resultados e verificar se são resultados positivos, negativos, promissores ou não. De forma que a gente possa, então, readequar ou adaptar a nossa prática pedagógica de forma que a gente consiga alcançar aquele alunado da melhor maneira possível, ofertando, assim, o ensino de qualidade. Dado o fato de que o currículo, ele é flexível e adaptado de acordo, e pode ser, então, adaptado de acordo com a realidade dos discentes, é extremamente necessário que os docentes busquem formas de trabalhar com os alunos que, de fato, atinjam aos objetivos propostos por esses currículos. Em uma dessas formas, por exemplo, seria a utilização de jogos. Por que a utilização de jogos lúdicos é algo bom, é algo interessante? Isso porque os alunos, muitas vezes, têm dificuldades em assimilar determinados conteúdos. Dada essa dificuldade, cabe ao professor, então, buscar alternativas que possibilitem ao mesmo tratar de assuntos, de conceitos, da forma mais prazerosa e produtiva possível. E a gente encontra, nos recursos pedagógicos diferenciados, uma forma, então, de alcançar tais objetivos, como, por exemplo, na utilização de jogos, jogos de vários tipos, tabuleiro, de cartas e por aí vai. Sendo assim, a utilização de jogos lúdicos no ensino de ciências é vista como uma alternativa para que a gente possa alcançar, então, esse objetivo supracitado, que é relacionar a teoria e a prática e, ao mesmo tempo, proporcionar aos alunos um aprendizado significativo. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho foi desenvolver com os alunos o nono ano de uma escola pública aqui na cidade de Itumbiara, jogos lúdicos de temas diversificados e, a partir daí, avaliar a assimilação dos conteúdos trabalhados em ciências. Metodologia A atividade foi desenvolvida em uma escola da cidade de Itumbiara, uma escola pública. Participaram da atividade 133 alunos de quatro turmas de nono ano. Esse trabalho foi realizado de 4 a 29 de novembro de 2019, onde foi proposto o desenvolvimento de jogos a partir de temas transversais que foram estudados em sala de aula, como o trânsito, a água, o desmatamento, DSTs, energia, esgoto e resíduos sólidos. Foram oito temas. Sete temas, perdão. A aplicação foi feita, então, para a gente poder trabalhar, uma aplicação de um questionário com 24 questões, sendo 21 questões inerentes aos temas trabalhados e três questões inerentes à disciplina, à forma como a disciplina de ciências é trabalhada na sala de aula. Totalizando 24 questões. Foram feitas duas aulas teóricas em cada turma, utilizando-se imagens e vídeos, antes da proposição da referida proposta. Em cada sala de aula, a gente fez um sorteio de temas e os meninos foram divididos, então, em sete grupos. Um grupo a cada tempo. E, após, eles tiveram um tempo de dez dias para poderem se organizar e produzir os jogos lúdicos. Dez dias aí, mesclando aulas de ciências presenciais, assim como o trabalho em grupo fora da sala de aula. Após a produção dos jogos, esses jogos, então, foram testados. Os jogos de uma turma foram testados na outra turma e vice-versa. E podendo, no caso, os alunos, inicialmente, caracterizar os jogos como sendo fácil, médio ou difícil. E, depois, o mesmo questionário que foi aplicado inicialmente com os temas foi reaplicado, a fim de a gente fazer uma comparação sobre a assimilação do conteúdo, da abordagem ou não. Como resultado e discussão, foram obtidos 28 jogos lúdicos, dentre eles jogos de tabuleiro, dominó, jogo da memória, baralho e quebra-cabeça. Como materiais utilizados na produção desses jogos, pode-se citar cartolina, papel 4, folha de VA, plástico, papelão, lápis de cor, papel colorido, baralho de cartas e camisinha de ventos. Aqui, na imagem 1, a gente tem alguns jogos produzidos ou sobre o trânsito. A gente pode observar pelas imagens. O dominó, o joguinho de tabuleiro. Figuras 3 e 4, jogos sobre desmatamento. Figuras 5 e 6, jogos sobre DST, jogo de tabuleiro, jogo de cartas. Figuras 7 e 8, jogos sobre energia. Figuras 9 e 10, jogos sobre água e esgoto. Na figura 11, a gente tem um jogo sobre resíduos sólidos. Então, como vocês podem observar, foram aplicados 28 jogos. No entanto, nem todos esses jogos foram tão bons assim. Então, aqui a gente fez a seleção de alguns dos melhores. Quando os jogos foram finalizados, então, a gente propôs que os alunos de uma sala respondessem, jogassem os jogos da outra sala. Então, classificasse esses jogos como sendo muito fácil, fácil, médio ou difícil. Então, foi observado, de acordo com o gráfico aqui, que a gente pode analisar, que 42,9% dos alunos, desculpa, que 42,9% dos jogos foram classificados como jogos difíceis. 7,1% muito fácil, 14,3% fácil, 35,6% de dificuldade média. Então, segundo alguns alunos, durante a abordagem, eles disseram que esses jogos mais fáceis, que eles estavam relacionados com a qualidade ruim do jogo, ou seja, relacionado, de certa forma, à criatividade que os colegas tiveram durante a sua elaboração. sendo assim, para que nós pudéssemos averiguar se houve relação entre a criatividade e o nível de dificuldade desses jogos lúdicos, foi proposta, então, uma relação estatística, por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Nesse caso, esse coeficiente apresentou um valor de 0,8, evidenciando, assim, que tem, sim, uma forte correlação significativa entre essas variáveis analisadas. A gente pode observar de acordo com o diagrama de dispersão. Esse diagrama de dispersão, ele apresentou como imagem uma reta ascendente, portanto, linear e positiva, que a gente pode observar aqui na figura 13. Essa análise de regressão, ela ajustou essa reta aos dados obtidos, consolidando um valor obtido pelo coeficiente de Pearson, que foi de 0,8. A gente pode observar esses dados obtidos na figura 13 e na figura 14. Reta de regressão, de acordo com a dificuldade do jogo e a criatividade dos alunos. No quadro 1, aí na figura 15, nós temos a média do conceito que o anulado possui em relação à disciplina de ciências. Então, o que o aluno acha? Que conceito ele tem? A disciplina de ciências, ela é péssima, ruim, irregular, boa ou ótima? Então, a gente consegue observar aqui, pelas médias obtidas, que a maioria dos alunos diz que a disciplina de ciências é boa, que é ótima. Como a gente pode observar aqui, sobretudo nesse gráfico de base. Já no quadro 2 e na figura 16, a gente tem um nível de satisfação com as formas com que são ministrados os conteúdos de ciência. Então, segundo os alunos, a maioria deles diz que esse componente curricular é trabalhado de forma ruim, de forma irregular. A gente pode observar isso pela análise do quadro e pela análise do gráfico. Já no quadro 3 e na figura 17, apresenta a média quanto à diversificação nas aulas de ciência. Então, olha só, você acha importante que as aulas de ciência sejam diversificadas? A gente pode observar aqui no quadro e, sobretudo, no gráfico que a maioria dos alunos acha, sim, que é importante essa diversificação. Daí, também, a importância de se trabalhar com atividades lúdicas como essa que a gente propôs no trabalho, que foi sobre os jogos. No quadro 4, nós temos a média de acertos por temática, por aluno, no pré-teste. Então, antes da realização da temática, dos jogos, foi aplicado um teste para os meninos. E nós obtivemos essas médias de acerto aqui, de trânsito, 62, de água, 81,25, sobre desmatamento, 56,25, e por aí vai, DST, energia e esgoto. Essas médias de acerto, também, elas seguem expostas no gráfico abaixo. Beleza. Essas foram, então, confrontadas com um novo questionário aplicado posteriormente. já no quadro 5, a gente tem a média de acertos no pós-teste, depois que os jogos foram aplicados entre as turmas. E a gente consegue observar, tanto aqui na análise do quadro 5, quanto na figura 19, que houve uma melhora considerável na aprendizagem, na assimilação, nos conceitos e conteúdos pelos alunos relacionados aos temas de trânsito, água, desmatamento, DSTs, energia, esgoto e resíduos sólidos. Essa comparação, ela pode ser melhor evidenciada na figura 20, onde a gente tem aqui a variação das médias de acerto por temática. Então, a gente tem aqui a média no pré-teste, representado aqui em azul, e a média de acertos no pós-teste. Então, a gente verifica que, de certa forma, os alunos conseguiram sim ter uma assimilação melhor dos conceitos e dos conteúdos após trabalharmos com eles essa questão dos jogos relacionados às temáticas propostas. Como conclusões do trabalho, percebemos o seguinte, que os discentes conseguiram adquirir várias competências, tais como capacidade de observação e ordenação das observações, interpretação de dados, formulação de conclusões, conseguiram refletir de modo crítico, desenvolveram um espírito de abertura ao diálogo e de trabalho em equipe. Houve uma mudança comportamental no sentido de uma maior integração entre os alunos. Despertou-se também através dessa integração um trabalho coletivo, melhoras na percepção e na compreensão sobre as temáticas trabalhadas e no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a produção de jogos é uma ferramenta, uma metodologia de suma importância. Por quê? Porque melhora a compreensão do conteúdo e torna as aulas mais prazerosas para os alunos. Muito obrigado.